Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Rindac Componentes. Hoje eu apresento para você o desenvolvimento de uma função para escrita em saídas digitais quando você quer mapear o seu microcontrolador de um jeito específico, criar algum tipo de sistema embarcado particular. Quem aí já utilizou o DigitalWrite da Arduino IDE? Então é algo muito similar que eu apresento para você atendendo pedidos. Deixe seu like, se inscreva, rindaccomponentes.com.br, acesse e invista em produtos, a Rindac tem seu DNA, esse amor bacana pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Eu tenho aqui a Paradoxos Peptro WRKids disponível em nossa loja, caso você tenha interesse, PIC16F628A. Nós temos aqui os portes A e B, devidamente destacados aqui no Silk da placa, o que é muito simples de utilizá-la. Mas vamos supor que eu queira mapear diferente. Os pinos aqui RA0, RA1, RA2 e RA3, eu queira chamar de digital 1, 2, 3 e 4, para facilitar a utilização, para criar uma camada de abstração extra no sistema embarcado. E RB0 a RB7 eu queira seguir a sequência 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu terei estes 12 pinos digitais disponíveis em um sistema embarcado, ou para uma demonstração didática em particular, ou se eu quiser agrupá-los de alguma forma, porque em microcontroladores, quando nós trabalhamos com ports distintos, dependendo do código que eu vou utilizar, pode ser mais simples criar uma camada extra de abstração. E essa é uma das vantagens de utilizar funções como o DigitalWrite, por exemplo. Vamos ver como foi implementado isso e depois vamos testar na prática. Na linguagem C eu desenvolvi duas funções, que eu chamei de DigitalWrite, igual a Arduino IDE, e PinMode, também igual a Arduino IDE. Como você deve saber, PinMode eu utilizo para configurar se é entrada ou saída, e DigitalWrite para escrever 0 ou 1, Low ou High na respectiva saída. Então o nosso mapeamento, como vimos, é desejável que tenhamos ali os pinos, os primeiros bits do port A, 1, 2, 3 e 4, vou chamar assim. Vamos supor que o sistema embarcado tenha estes nomes, o digital 1, 2, 3 e 4, e ali todo o port B vai até o digital 12, do RB0 ao RB7. A partir disso você faz o mapeamento para qualquer microcontrolador que você quiser. É importante destacar que essa técnica você deve utilizar quando você compor algum kit didático, por exemplo, quando você quer ensinar os seus alunos apenas a trabalhar com a mecânica de escrever, em saídas digitais, High e Low, também quando você quer apenas demonstrar todo o processo de testar um Hello World, a partir de um Blink LED, por exemplo, e também quando você tem alguma aplicação muito particular, em que você depende de componentes, ou seja, de conjuntos de pinos, vamos chamar assim, então uma sequência de pinos maior do que os bits de um port específico, e quer deixá-los interligados, então aplicá-los em um Array para fazer acionamento múltiplo, configurações múltiplas. Então estes são os casos em que eu recomendo o uso de funções como esta, que escrevem uma saída com um nível um pouco mais alto de abstração. Quando você estiver utilizando em forma convencional, aplique aí o BitWise, que vai ser o C genérico, é sempre bem-vindo. Tá entendido? Vamos ver aqui o exemplo? Então, primeiro entender a função DigitalWrite, é muito simples. Nós temos aqui o argumento ShortPin, que é o número do pino, no nosso caso aqui, 1 a 12, e o State, como é a linguagem C que eu estou utilizando, eu coloquei tipo char. Eu testo se o pino é menor ou igual a 4. Então posso aplicar 1, 2, 3, 4, eu caio nesse IF. Poderia aplicar o 0 também, mas aqui estamos considerando 1, 2, 3 e 4, começa no 1. Como eu vou acionar o port A, eu já desligo os comparadores internos, com o registrador CM-COM. Isso é necessário no PIC16F628A, então você tem que conhecer o dispositivo, leia o datasheet do mesmo, para entender tudo o que ele precisa para configurar uma saída corretamente. No port A, eu preciso desligar os comparadores internos. Isso é feito aqui. Depois, com o operador ternário, interrogação, eu vejo o estado de State. Se for verdadeiro, eu escrevo no port A, bit 0. Se for falso, eu limpo, então escrevo 0 no mesmo bit. Eu verifico o bit de acordo com o pino que o usuário passou. Se for o pino 1, é o menos 1, que é 0, então vai dar lá no R a 0. Se for 2, é 2 menos 1, que é 1, vai dar no R a 1, e assim por diante. Se não, supomos que foi passado um valor maior. Então, eu verifico o State, e aí como eu vou trabalhar com o port B, eu não preciso desligar os comparadores. E eu escrevo 1 se o State for verdadeiro, no contrário, eu escrevo 0 se ele for falso. Pin Mode é bem similar, só que aqui eu configuro de acordo com este argumento, entrada, saída, in, out, que eu chamei aqui, o registrador trees, de direção. No pick, se eu escrevo 0, eu configuro como saída. Se eu escrevo 1, eu configuro como entrada. Então, o texto aqui, se for 1, entrada. Se for 0, saída. Simples assim. Do 1 ao 4, valores maiores, que são os nossos bits ali, até o 12, nesse caso, em particular. E aí, no loop infinito, e na função principal, eu utilizo as funções bem parecidas como é na Arduino IDE. Então, Pin Mode, vamos testar o 3 e o 4, que vão dar ali no RA2 e RA3, do pick que eu estou utilizando, que tem os LEDs on board, da Paradoxos Peptos WR Kits, e o 12, que é lá no RB7, o último bit do port B. Escrevo low, high e high, para os pinos 3, 4 e 5. Então, aqui eu já estou trabalhando com o sistema embarcado, em níveis mais altos de abstração. E no loop infinito, eu fico trocando o estado com tempos aí que eu arbitrei. Então, desligo 3, ligo 4, desligo 12. Aguardo um tempo, ligo 3, desligo 4, ligo 12, e fica nesse loop. Aqui nós temos os protótipos das funções, e aqui nós temos macros que eu configurei. Então, high é 1, low é 0, e input 1, output 0, porque é pick. Então, para a entrada eu escrevo 1, para a saída eu escrevo 0. E basicamente é isso. Para você ver como é relativamente simples de você criar camadas de abstração de software na linguagem C, isso é muito legal. Você pode criar aí peculiaridades quando desejar realmente ou demonstrar de forma didática, como mencionado, ou agrupar ports. Então, aqui nós poderíamos imaginar que eu teria algum elemento a ser controlado que precisaria de 12 saídas, e de certa forma essas saídas estarem correlacionadas. Então, eu poderia, a partir de um for, configurar todas como saída, utilizando o pinmode aqui, e escrever nelas também em sequência, a partir de um for, ou outras técnicas, porque fica bem simples quando nós criamos essa camada extra de abstração. Está entendido? Se vocês querem também que eu implemente a Digital Read no futuro, é só deixar aqui embaixo nos comentários, podemos trazer, quem sabe aí um Digital Read, também é simples de implementar. Vamos ver funcionando agora na prática. Venha comigo. Sem mistério nenhum, nosso circuito já está em funcionamento, sem suspense, aqui já estou alimentando com 12 volts, então o regulador de 5 volts aqui se encarrega de gerar os 5 volts para o circuito, e eu controlo aqui os LEDs on board, os nossos Digital 13-4, e também esse LED aqui que está no Digital 12, que mapeamos ali para o RB7, como você vê aqui. Tudo funcionando perfeitamente. Está aí, mais uma dica para você aplicar nos seus microcontroladores, não preciso nem dizer que serve para a utilização na família AVR, STM32, e por aí vai. O microcontrolador que você for trabalhar pode usar esse método para escrever diretamente nas suas saídas de forma digital. E esse foi mais um vídeo em parceria com a Rindak Componentes. Obrigado por assistir. Continue acompanhando o canal. Se inscreva por aqui. É muito importante e ative as notificações. Um abração e até a próxima.